Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Oliveira, diretor da Construtora União e quero falar com você que é da minha classe, corretor de imóveis. Eu que também sou um corretor de imóveis, quero convidar você que já constrói casas ou que está trabalhando com a modalidade de terreno em construção ou até mesmo quer entender mais sobre isso, para abrir um escritório e atender o seu município ou a sua região. A Construtora União tem franquias a partir de R$ 49.900 e pode ajudar você a alavancar com mídia, informações, aprovação de crédito habitacional e toda a nossa expertise a ser um empreendedor de sucesso e um corretor que realiza muitos sonhos. Se você quer dar um boom aí no seu escritório ou melhorar a sua atividade, transformando a modalidade de terreno em construção no cargo-chefe da sua empresa, nós somos a empresa certa e eu tenho certeza que eu tenho uma proposta que cabe no seu bolso. Eu estou aguardando o seu contato. Construtora União. Você sonha. Nós realizamos.